Zé Vaqueiro Passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Um original Eu tenho medo de me entregar Vem com o Zé Vaqueiro Original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Arrague o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chama Zé Vaqueiro Chama Zé Vaqueiro É mais uma do DJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Arrague o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com Zé Vaqueiro Original Me apaixonar os corações Vem com Zé Vaqueiro Estouro das vaquejadas Olha o piselo do Zé E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E a moça tem que ser vivido A moça tem que ser vivido Abaixa os corações de Cesar Marqueiro O estouro das marquejadas Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que sente ciúme, causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é caída E decida se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Fala que não me ama, mas não pode me ver com alguém Que sente ciúme, causa confusão Decida se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer ser durona, mas eu sei que é caída E decida se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, se você vai encarar a nossa despedida Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Decida, com seu orgulho vai ficar num beco sem saída Música Vai no presente do vaqueiro Vai no presente do vaqueiro E hoje tem vaquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor E vai tá lá na arquibancada E a boiada é pesada Mas o desprezo dela é de doer Entre ela e o boi Vamos ver quem é que vai vencer O boi eu consegui valer Achei que tinha impressionado ela Mas ela levantou e foi embora e eu caí da cela E não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro E não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Vai que é vaqueiro E hoje tem vaquejada E a disputa é acirrada Sei que meu amor E vai tá lá na arquibancada E a boiada é pesada Mas o desprezo dela é de doer Entre ela e o boi Vamos ver quem é que vai vencer O boi eu consegui valer Achei que tinha impressionado ela Mas ela levantou e foi embora e eu caí da cela E não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Não aguento ser desprezo Assim você machuca o coração do vaqueiro Não aguento ser desprezo E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Quem é que vai vencer E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro E na corrida do amor ela venceu o vaqueiro Em que você machuca o coração do vaqueiro E César vaqueiro, o estouro das vaquejadas Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela No som do porta-mala, tá batendo o forró Eu vi a minha morena dançando a rocha do nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no salinho do samponeiro Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela No som do porta-mala, tá batendo o forró Eu vi a minha morena dançando a rocha do nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no salinho do samponeiro A la Gittona, milan e fã, os limos vai rolar é aha A a Gittona, milan e fã, a gittona, as ah A a Gittona, milan e fã, as ah Gittona, milan e fã, o som do piseiro A Gittona, milan e fã, o som do piseiro Legenda Adriana Zanotto